No Resident Evil 4 existem 18 chefes, e como eu tô com muita vontade de jogar Resident Evil 4, eu vou matar todos eles em um vídeo só. E obviamente, conforme o jogo vai avançando, o mais difícil vai ficando os chefes. O primeiro chefe é o Dr. Salvador. Eu só vou considerar ele como chefe porque ele ficou marcado na mente de muitas pessoas. Mesmo que ele apareça várias vezes depois no jogo. E ele aparece logo no comecinho, já na vila. Eu tenho uma estratégia bem interessante pra poder matar ele de uma forma que não me dá dor de cabeça. Ok, eu vou tentar fazer aqui uma estratégia legal na vila, que é eu já consigo pegar bastante item e ainda conseguir matar o Dr. Salvador. Então deixa eu só entrar nessa casa aqui. A minha estratégia é que eu vi no Tumenor 11, há muitos anos atrás. Eu acho que foi ele, ou o MF, que ensinou. Mais ou menos aqui, assim, antes do tio Padeiro lá ligar a jossa da... da... como é que se diz? Não lembro exato. Ó, basta eu vir pra cá, pegar essa árvore vermelha, deixa essa véia pra trás, chega por aqui, mira lá no topo. Bum! E mata ele na faca. Pronto. Doutor Salvador da forma mais fácil do mundo. Primeiro chefe, basicamente, concluído. Tá malucona, filha? O resto basta entrar nessa casa, atirar aqui e ficar usando a faca. Muito fácil, muito simples. É muito simples essa estratégia. Eu saí ali pra pegar itens. Você não precisa de sair. Primeiro chefe foi, agora vamos pro segundo. Só que pra isso eu preciso avançar mais o jogo. Morri. Eu morri. Eu abri o mapa sem querer. Não. Aqui tem um tesourinho bem legal. É um bracelete. Só que aqui tem o segundo chefe, que de fato agora é chefe mesmo. E finalmente chegamos no segundo chefe, o Del Lago. Que obviamente é bem mais difícil. Toda essa munição e armas que eu tenho aqui não vai servir de praticamente nada. Isso porque a luta dele tem uma mecânica própria, que eu já vou te explicar. E se você já joga Resident Evil 4 há muito tempo, você sabe até mais ou menos o que tem aqui, né? Isso aqui deve ter matado gente do coração. Lá em 2005 é brincadeira, viu? Ok, já estamos com o barquinho aqui. É só esperar agora o Del Lago aparecer. E lá vem ele. Ih, pra quem tem talassofobia aqui, lascou, hein? Olha o tamanho do largato que tá ali embaixo. Nossa, errei totalmente a mira. Tirando a minha mira, que é completamente ruim, a explicação dessa luta é muito simples. Existe essa âncora aqui, que fica na ponta do barco. E por acaso, ela acaba caindo quando o Del Lago ataca a gente. E essa âncora prende nele, fazendo com que todo lugar que ele vai, a gente acaba indo junto. E pra gente derrotar ele, a gente precisa acertar esses arpões aqui. Por isso que eu falei que a gente não iria usar nenhum dos itens que a gente conseguiu até agora. Já que a gente vai usar essa arma própria dele. Sensibilidade tá muito diferente. Não. Lascou, 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 lascou. Sai, 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 tronco. Não, tronco, não, tronco. Eu não tenho muita cura. Nada, 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 nada. Tá safe, tá safe, tá lindo. Ok, perdi ele de vista. Que maravilha, hein? Ai, meu Deus. Sensibilidade não é muito alta. Foi. Três arpãozadas. Sai, 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 sai. Eu preciso só jogar mais alguns. Eu não sei exatamente. Deixa pra lá. Mas, meu Deus do céu, que dificuldade pra poder acertar. A sensibilidade aumenta do nada. Fica repetindo toda hora os movimentos. Sumiu. Ai! Caralho, não sumiu não. Que susto. Eu achei que ele ia desaparecer. Não. Mais um. Último arpão. Não. Ô, meu Deus do céu. Mas não, 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 não. Aí. Foi, caralho. Segundo chefe concluído. Eu simplesmente sou apaixonado nesse mod, cara. Olha isso. Os caras remasterizaram até as cartas, mano. Dá pra ler tudo aqui, ó. Eu morri no fogo. A última vez que eu morri assim foi, sei lá, no Play 2, mano. Nossa. Nossa, o Matheus Morcego sem querer foi mal, morceguinho. Desculpa. E depois daqui eu segui o jogo. Até o momento que eu cheguei no terceiro chefe. É o gigante. Maravilhoso. Lascou. Calma. Eu tenho uma estratégia que é gastando... Ô, meu Deus do céu. Eu tenho uma estratégia que é gastando granada. Nossa senhora, calma. Só que eu não quero gastar, velho. Vou jogar uma granadinha no chão. Bum. Aí. Liberou a plaga. Por que eu fiz tudo isso aqui pra liberar essa plaga? Basicamente, isso daqui é o ponto fraco do El Gigante. Se você atira na pele dele, nada demais vai acontecer. Óbvio que ele vai tomar dano, mas nem tanto. Só que quando ele deixar a plaga exposta, ele vai tomar muito, mas muito mais dano do que o normal. Calma, deixa eu ver. Examine. 5 de Fire Power. 6 de Fire Power. Só que essa daqui atira mais rápido. Vamos lá. Sobe. X. Bora. Vamos, filho. Segura. Oh, meu Deus do céu. Vem, lobinho. Ajuda nós. Pelo amor de Deus. Monstruoso. Ai, meu Deus. Não vai matar meu doguinho não, filho. Tá malucão? Estourou na mão dele ainda. Ai. Ai. Não brinca, não brinca. Valeu. Otário. Não vai atirar no meu doguinho não, tadinho doguinho. Olha lá. Bora, 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 bora. Não cai, mano. Ah, cai sim. Segura, é o gigante. E esse daqui é o maior boss do jogo. É o mais difícil pra você lidar. Salazar, Cedar, Fast. Ashley, com mais três inimigos no cenário? Fui. Cheguei no Fatidico dois caminhos, onde você pode escolher com qual caminho você vai seguir aqui no jogo. Só que como eu tô querendo matar todos os cheves, eu tenho que fazer os dois caminhos. Do lado esquerdo, nós temos essas duas moças. Bem divertidas. E do lado direito, é o gigante. E como eu já tô acostumado com o é o gigante, eu fui primeiro nele. Então assim, escolhendo o lado direito. Vem, vem, Ashley, vem, Ashley. Que aproveita ele. Eu errei! Ashley! Cadê ele? Não posso desesperar. Vamos jogar de granadinha. Pezinho. Blow. Mais uma. Já pulsa a shot. Meu Deus, vem, 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 Ashley. Ashley, Ashley, Ashley. Caralho, que susto. Fudeu, 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 fudeu. Ashley! Por que ele girou? Não critico. Oxe, morreu? Tão fácil assim? Eu jurava que ia ser mais difícil. Voltando todo o caminho, vamos pro esquerdo. Onde temos essas duas lindas, maravilhosas, humanas. Calma lá. Não! Achei que ia queimar a Ashley. Calma, eu tenho que passar tudo aqui. E tomar... Ai, caramba. Toma muito cuidado. É aqui embaixo que elas aparecem. E são duas. E uma delas tem a chave. Eu preciso pegar essa chave pra poder vazar daqui. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu! Uhul! Não! Uhul! Cacete! Meu Deus, é ela aqui? É, calma. Vou ficar aqui. Será que eles bugam? Bugam, moleque. Essa estratégia, ó, antiga, doido. A estratégia que eu faço com todos os NPCs do jogo acaba me seguindo. Então eu percorro todo o mapa, levando todos os NPCs junto comigo. E depois eles ficam presos nessa carroça. E é só explodir. Olha lá, elas lá, ó. Ah, que gracinha, gente. Vou esperar todo mundo cair lá. Bora! Vai, granadinha. Uma foi. A outra foi, moleque. Fácil! Easy! Consegui a chave, finalmente. Podemos sair desse lugar. Ah, a casa do Vitoreus. Na verdade não é a casa dele, né? Mas é aqui que tem uma boss fight muito foda. Eu esqueci que tinha Quick Time Event aqui. Eu tava mexendo no celular. Vai, por favor. Eu não sei quantas granadas é... Ai, meu Deus. Pega fogo, corno! Segunda fase. Boss fight mais fácil do mundo não existe. Essa é a boss fight mais fácil desse jogo. Agora a gente consegue passar naquela porta. E aqui temos uma chave. Que vai liberar a área pra gente desabilitar, então, esse fogo. Só que alguém protege essa área. Eu tenho uma estratégia muito foda. Que é, no caso, deixar a Ashley daqui. Usar aqui, então, a chave. Um detalhe extremamente importante. O garrador é completamente cego. Ou seja, ele só vai atacar aonde fizer barulho. É por isso que a minha estratégia funciona tanto. Vamos lá, vamos, 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 vamos. Já puxa isso. Ou seja, já conseguimos liberar. E a estratégia é basicamente vir até aqui pra porta fechar. Olha só. Uau, estou lascado, estou preso com ele. Mas agora eu posso simplesmente chamar a Ashley. Que ele vem correndo. E ficar usando isso, já que a Ashley não vai vir. Já que ela tá presa lá fora. Se lascou, irmão. Caramba, calma, 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 calma. Onde recarrega isso? Meu Deus. Vou tomar muito cuidado que ele é hit kill, tá? Não! Ele mudou. Elgarador. Muito fácil. E agora a Ashley veio. A vida tá fácil, hein, Ashley? Agora o carregador já foi. Vamos pras armaduras. Que vão ser bem difíceis. Moleque, pra quem joga Resident Evil 4, está ligado que esse daqui é o verdadeiro boss do jogo, mano. Que fase complicada. Eu passei de primeira agora. Mas toda vez que eu jogo, eu passo mal. Aqui nós temos mais uns chefes. Que no caso são as armaduras. Eu vou deixar a Ashley aqui pra trás, porque trazer ela aqui vai ser um problema. Ok. Basta pegar isso daqui e as armaduras irão vir. Estratégia simples. Todas as armaduras tem plagas dentro delas. E todas as plagas morrem com um flash só. Então é só expor as três plagas das três armaduras e jogar um flash pra acabar com todas elas ao mesmo tempo. Morri! Aê, moleque! Ok. Foi, liberei todas as plagas. Joguei flash. Finalizada, mano. Armaduras, mas pro papo. Eu acho que cheguei um... Dois garradores ao mesmo tempo. É aqui que lá, mamãzita, chora e o filho ri da... Não. Tive uma ideia aqui da malvada. Eu posso usar granada contra eles. Então eu vou acabar aqui com esses bichos. Vai. Bum. Ai, calma, calma. Eu tô desesperado, velho. Calma lá. Mais uma. Não joguei longe. Calma. Irmão, morrer que é bom, zero. Morri pra caralho. Nossa senhora! Passou muito perto. Fogo, vocês pegam? Pega. Calma, calma, calma. Digamos que fudeu. Um morreu, um morreu. GG. E o outro? Tá vivaço. Vai morrer na faca. Tô brincando. É meme. É meme. Já chorei muito no Play 2 pra passar. Tá tranquilo até. Eu achei que eu ia passar muito mais sufoco, mais nada. Vai matar o Verdugo agora. Que é um dos chefes mais difíceis do Resident Evil 4. A questão é que eu tenho uma Rocket. Eu posso usar nele e dar Hit Kill. Porém, eu vou tentar matar ele, já que eu nunca matei o Verdugo no Manamano. Eu sempre uso a Rocket. Então vai ser a primeira vez que eu vou matar o Verdugo no Manamano, sem fugir dele. Vamos ver se isso daqui dá certo ou não. Eu nunca tentei. Vai ser a primeira vez. Ó o homem aí. Cacetada, mano. Eu tô contundunado. Espero que consiga aí o homem aí. Ah, moleque. Ai, caceta, ai, caceta, ai, caceta. O Verdugo é extremamente resistente. A casca dele é muito dura. Onde a gente usa esses galões de nitrogênio? Só derrubando, congelando então o Verdugo e depois atirando nele. Causando muito dano. Ok, 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 ok. Deu pra dar bastante dano nele. Eu não sei quantos serão suficientes. Tá, a porta abriu. Ai, caralho! Não deu tempo de apertar, velho. Ai, meu Deus. Calma, calma, calma. Eu não posso desesperar, mano. Eu não sei se é possível. Caralho! Eu não sei se é possível ele dar hit kill na gente. Não sei se tem como ele dar hit kill na gente. Porque, de novo, eu nunca matei ele. Eu sempre uso a rocket e explodo ele de uma vez. Ai, caralho. Tem como usar granada nele? Deu certo, deu certo. Vambora, vambora, vambora daqui. Ai, 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 ai. Ah, que? Jogo mentiroso. Tem como dar hit kill nele? Hit kill não, né? É um HS. Desaparece? Ó, ele. Cara, olha através da parede. Coisa bizarra. Calma, tem como matar ele na faca aqui? Tem não, tem não, tem não. Uba ali, ó. Cadê ele? Desapareceu? Baza. Não vai pegar mais de surpresa, não, filho. Ai, tem um cilindro aqui. Abre a portinha aí, doidão. Ai, tô brincando, tô brincando. Ai, caralho. Nem foda. Vai, congela aí. Ai, boa. Otário. Foi! Caralho. Nossa, tanca muito, tiro muito, tiro. A rocket é muito mais econômica. Já que eu tô com essa rocket sobrando aqui, eu não pretendo usar ela em nenhum chefe. Vou usar aqui mesmo, filho. Vou passar direto aqui e não precisar de fazer nenhum puzzle. Chegamos a hora dos dois Elos Gigantes ao mesmo tempo. Bem, Verdugo foi concluído. Estamos jogando um X em cima dele e as armaduras também. Agora a gente vai para os Elos Gigantes, que serão dois agora. Onde um deles é muito mais forte do que o outro, mas tem uma estratégia muito foda aqui. Um deles vai ser muito fácil, porque tem como eu acabar derrubando eles na lava. Bem, só um deles, né, na verdade. Então bora subir aqui, porque dessa maneira eles vão vir aqui, ó, e ficar estressados comigo. Daí eu uso isso e abro a tirolesa por aqui. Tamo junto. Um já foi, só que eu tenho que tomar muito cuidado, porque se eu ficar muito próximo disso daqui, ele me puxa. Ó a mão dele lá. Nossa, pra que abicuda, irmão? Vai, uma granadinha, duas granadinhas. Olha isso, cara. Caralho, ele comba. O bicho é bom, o cara comba, o cara comba. Tomei. Meu Deus. Amém, caralho. Dano infinito nesse cara, mano. Errei o tiro nem fudendo, nem fudendo que eu perdi essa oportunidade. Solta aí o corno. Amém. Amém. Amor de Deus. Nossa, mano, ele não caiu. Ele vai tacar mais tiro mesmo. Amém. Vamos, 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 vamos. Duas e naipada. Uma só. Foi. Amém, amém, amém. É o gigante. E bem, vamos pular esse daqui, porque eu errei a ordem. E agora a gente vai para o Salazar, que meu amigo vai ser complicado. Raramente eu mato ele, eu não lembro nada sobre a batalha dele. Alascou um pouco. Vamos lá, eu sei que tem que acertar o olho dele e tomar muito cuidado com o Quick Time Event. Acerta o máximo de tiro no olho e aí ele vai liberar o Cazulo. E aí, meu filho, é acertar tiro. Abre o Cazulo de novo. Eu sempre gastei uma Rocket aqui, é tão fácil. Apesar que a minha Broken Butterfly está com 24 de Fire Power. Então, provavelmente, essa é a causa de tanto dano. Haha, olha o homem aí. Eu acho que eu estou no lugar errado. Eu devia estar atrás dele. É aqui mesmo? Eu não sei. Pessoal, ele não está me atacando. Perdeu a perninha. Perdeu as costas. Vai, Regenerator. Não, por favor. Eu estou com muito medo de ele levantar de uma vez e me atacar. Não. Segura que eu ainda lembro. Eu tenho certeza que não daria para fazer... Essa forma que eu fiz aqui foi muito perigosa. Que ele provavelmente me atacaria muito fácil. Ah, e ele está aqui. Eu pulei sem querer a cutscene. Olha só, mano. Ele é um Regenerator, só que completamente cheio de espinho. E ele tem um cartão de acesso. E eu estou usando uma... Ai, caramba. Eu estou usando uma mira biossensora. É um scope infravermelho. E dá para ver a plaga dentro dele. Então, tem como atirar diretamente nele. Então, tem que acertar aqui. Calma. Ele não caiu. Isso porque tem uma plaga atrás. Ele é considerado um chefe. Muita gente marcou isso daqui. Então, eu coloquei também como chefe. E está aí o Storage Room. Essa luta aqui é a do caralho, tá? E ela é fácil. É uma boss fight que tem Quick Time Event. Então, é só acerto os botões que vão aparecer na tela. Ah, é o microfone do cacete. Eu bati no microfone. Está gravando? Está. Bati no fio dele. Nossa, troca. Troquei o botão, velho. Eu não lembrava disso, não. A Ada. Dá aquela descansada porque ninguém é de ferro. Primeira fase do Krauser foi e agora a gente tem o U3. É um chefe bem complicado. Dentro dessa gaiola aí vai vir um bicho gigante. A gente tem que ativar alguns botões para ir abrindo abas e abas e abas. E tem um tempo para a gente fazer isso. É um absurdo. Ah, ele aí, ó. Atirando isso daqui. Eu tenho que abrir o próximo caminho. Ah, eu tenho que ativar dois botões. Meu Deus do céu. Sai. Tem um outro botão aqui. E aí vai aparecer um timer. 30 segundos para eu atravessar isso daqui. Bora, 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 bora. Porque essa ala inteira vai cair. Boa. Tá, primeiro de três passamos. Caiu. Caraca, velho. Consegui. Oxe, eu consegui atravessar, atirar por trás do negócio. Ai, caramba. Bora, 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 bora. Mais um. Meu Deus do céu. 30 segundos. Ai, caralho. Me larga. Uh, dois de três. Tchau. Tá, primeiro botão ativado. Tá, ele ativou a segunda fase. Uh, meu amigo. Caceta. Tadã, caiu. Foi, rapaz. E agora que vai ter a boss fight de verdade. Já que ele tá voltando. Vai. Fogo. Eu sei que ele é fraco contra fogo. Irei tentar usar isso ao meu favor. Isso, vem pra cá. Opa, 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 opa. Ficou fraco aí? Tá, entrou embaixo da terra. Uh, quase. Entrou na terra de novo. Sabia que ia aparecer o comando. Oxe, mais um. Vem, vem por aqui. Te desafio, ó. Vem cá. Olha, Nino. Calma, calma, calma. Deixa eu pegar a Broken. Ai, caceta. Eu vou morrer. Vou morrer muito. Última bala. Muito fácil. Pronto, o três morto. Vamos pra segunda fase do Jack Krauser. Chegamos na última fase. A fase da última versão do Jack Krauser. E agora, em vez da gente lutar com ele, diretamente com o Quick Time Event, a gente vai lutar direto com ele. E ele tem uma fraqueza, que se chama faca. Então eu vou tentar usar isso ao meu favor. Ele aparece e começa a falar várias coisas para o Leon. até o momento que ele começa a atacar o Leon. E aí é a hora de revidar. Tem que tomar cuidado com o Quick Time Event, que do nada pode aparecer um na tela e tem que clicar rápido. E de novo, eu tinha mencionado pra vocês que não compensa usar armas. É muito mais eficaz usar faca. Olha só. Então é só chegar aqui. Opa. Ó, faquinha. Calma lá, que você não vai ganhar de mim não, filho. Ó. E ele joga o flash e some. E a gente vai seguindo dessa maneira, tomando muito cuidado. Ai! Caceta. Que susto, porra. Eu esqueci. Isso, fica na quininha. Otário. Essa daqui é uma das partes que a gente precisa pegar pra poder liberar a porta. E obviamente o Krauser não vai deixar a gente pegar as outras partes, sendo que uma delas tá com ele mesmo. E se a gente não pegar tudo isso daqui e fugir, tem várias bombas que vão explodir essa ilha. Porta trancada, eu preciso... Opa. Eu preciso liberar rápido. Tomar cuidado que ele vai ficar jogando granada e tem que fazer o Quick Time Event. Perdoa a boina, anjo? Aqui, eu tenho que colocar isso daqui agora em cima desse peso aqui, ó. Até agora eu posso abrir e liberar isso daqui. Ai, caralho! Meu Deus do céu, mano. Que susto. Do nada ele é atrás de mim. E agora que a gente vai pra última fase, que de fato é pegar a peça com ele mesmo. E aqui, é claro, eu vou usar completamente a faca. Não tem como você... Quer dizer, tem como você lutar com ele sem faca, mas a faca é muito eficaz. Aqui nós temos a segunda peça e são três. E por fim, a última que tá com ele. Só que depois de tanto lutar, ele vai liberar uma nova fase. E agora tamo na luta. E temos as bombas. Então, não só isso, a gente tem que matar ele em menos de três minutos. Ô, meu Deus do céu. Sai daqui. Ok. Isso, dá mortal mesmo. Oxi! Continua dando mortal, boa. Acabou. Acabou pra você. Ai, caramba, um minuto e quarenta, velho. Só que a questão é, é um minuto e quarenta pegar a peça e sair daqui. Aê! Pronto. Pegamos a última peça da serpente e podemos sair daqui. Finalizado. E agora temos o último chefão. O Saddler. A batalha final. Nossa, a ida tá presa. Caramba, olha isso. E tem vários olhos, ó. Eu tenho que aproveitar... Ai, caramba, eu tenho que aproveitar os olhos pra poder me dar vantagem. Vantagem competitiva. Opa, liberou isso daqui. Liberou o acesso. Dá pra passar. Ai, caramba. Nossa. Tem que ficar muito esperto com isso. A ponte, ela desmonta. Calma, calma. Ele ficou fraco. Liberou o olho central. O olho central dá muito dano nele. Então é ele mesmo que eu vou... Blum! Acertar tiro. Ai, caceta. A porta... A ponte não me deixa passar. Meu Deus do céu. Foi sem querer. Eu tava correndo e apertei pra pular aqui em cima. Vambora. Otário. Caraca, velho. Que da hora usar o cenário contra ele. Butterfly já ligado. Calma, tem um granada? Tenho. Ficou fraco? Ficou fraco. Beleza. Vou usar outra granada. Tô nem aí. Vi vantagem. Fica fraco de novo. Rapaz, muito fácil. Tem gente usando rocket nisso daqui, velho. Não. Mó fácil. Olha isso. Imortal homem. Imortal homem. Não tem jeito. Dá pra subir, né? Toma. No olho. Blow. Eita! Lançou a rocket pra não acabar com ele. É óbvio que eu vou usar a rocket. Licenças. Só tem que liberar um espaço aqui que meu amigo... Agora é só equipar ela. A rocket da ponta vermelha. E vambora. É o fim do cedre. Ficou uma perna flutuando aqui, ó. E ele me deu 100 mil pesetas. E foi assim que eu terminei todos os chefes de Resident Evil 4. Tiroc.